Você comeu ela, ele comeu você Eu não tô com medo de apanhar Eu tô falando a verdade Eu tô falando a verdade não Eu tô falando a verdade não Eu tô Porque eu não te comi o seu Mas ficou Você sabe muito bem que eu não te comi o seu Ficou e comeu Comi só desgraça Você tava querendo ficar comigo lá e querendo dar pra mim Desgraça, eu não te comi o seu não é desgraça Seja mulher, você tá estragando a tua vida E estragando a minha com uma coisa que eu não fiz Certo? Você sabe muito bem disso aí E dentro do teu coração você sabe que é verdade Que eu não te comi Você sabe disso Você sabe disso Confirma que deu Você tá mandando ela falar Deu seu rabo desgraça Deu com capeta pra mim não Você vai comendo aqui rapaz Se você falar assim Que foi lá em cima lá Ficou lá, tudo bem Fique quieto Que você comeu ela desgraça Que eu te comi o seu Você comeu Você sabe muito bem disso Você comeu ela Você sabe na sua cabeça Você comeu Você sabe isso Você comeu Isso aí é uma falsidade muito grande Você não é um trabalho que eu te comi o seu Certo? Isso aí é uma falsidade Falsidade o que? Você não é homem desgraça De assumir? Assume que você com ela Ela provou na tua cara desgraça Igual aquela peste lá de baixo Você falava que não tinha nada com ela Você fez Eu não fiz Fez Eu não fiz Você fez A mulher tá provando na sua cara aqui Ela pode falar o que ela quis Ela só vai causar insome daqui Ela pode falar o que ela quiser Causa uma cara de insome daqui Que eu vou te matar o seu Ela pode falar o que ela quiser Sobe daqui Sobe daqui Eu não digo Eu não digo Sobe daqui Eu não digo Não te machuco você Eu acabo com você Esse tapa que eu te dei na cara foi pouco Ela pode falar o que ela quiser Mas eu não digo Deve Eu não digo Deve Eu não digo